Senhor Presidente, fala em nome do Pentágono. Alguns balões inimigos invadiram o nosso país e dentro de algumas horas poderá estourar uma guerra. Peço que nos envie o Hunter para que possamos solucionar de uma vez por todas esse problema. Inserir arma no Hunter. Ligar o sistema do Hunter. Posicionando o robô para o ataque. Ligar o sistema do Hunter. Estando a autorização para ataque, Senhor Presidente. Senhor, podemos ver nas imagens que vários deles foram abatidos. Só faltando o comandante. Senhores, premissão concedida no Presidente. Iniciando o ataque em 3, 2, 1. Alvo aniquilado. Fazendo reconhecimento do pedido e voltando para a base, Senhor. Esses terroristas não encherão mais o nosso saco. Eu estou me sentindo um agente secreto aqui com o Handler. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Este é o segundo vídeo do quadro Construa Seu Próprio Robô Esteira. Nós estamos falando do Handler. Eu falava errado, eu falava Handler. Mas na verdade é Handler, já que é em inglês, né? Bom, eu estava sumido que eu estava resolvendo alguns problemas de família, mas já está tudo bem. Para mim a família é muito importante, galera. Então eu tive que dedicar esse tempo para estar verificando essas questões, tudo bem? Eu tenho certeza que todos vocês entendem. Queria agradecer ao pessoal do Apoia-se que foi até lá, fez o seu cadastro e está contribuindo financeiramente com o nosso canal todo mês. Vocês podem ter certeza que a ajuda de vocês reflete diretamente em todos os projetos que eu faço e que ela é muito importante. E o vídeo de hoje está muito legal. Você vai ver toda a parte de programação e também toda a parte eletrônica do Handler. Que módulos que eu utilizei para fazer o controle sem fio, qual módulo que eu utilizei, qual o circuito integrado que eu utilizei para fazer o controle da velocidade, controle PWM dos motores, que tipo de bateria eu usei. Você já vai ter nesse vídeo o circuito, o diagrama esquemático do Handler prontinho. Então já clica no link que está na descrição, já deixa uma guia aberta, mas assiste o vídeo primeiro. E lá vai ter toda a programação do Handler, o desenho 3D e também o diagrama esquemático, que é um PDF em alta resolução para você ver onde tudo é ligado. A programação eu vou explicar em outro vídeo, porque senão esse vídeo ia ficar longo demais. Porém você já tem tudo pronto aí para montar o seu robô, para você se inspirar. E eu quero que você estude essa programação, eu quero que você estude o diagrama esquemático, para que no próximo vídeo, na explicação da programação, para que você possa comentar as suas dúvidas ou o que você aprendeu. E muito obrigado também ao pessoal que está comprando a CNC, é uma forma de ajudar o nosso canal a sempre estar produzindo mais conteúdos. Então sem mais delongas, vamos ver esse projeto que está massa demais. Como vocês podem ver aqui, o hardware do nosso robô é super simples. Basicamente, quem é responsável por receber e transmitir as informações sem fio é esse transeptor aqui, o NRF24L01, que é com uma etapa amplificadora, eles vendem ele sem antena e sem etapa amplificadora, tá bom galera? Esse é com a etapa amplificadora, mais um circuito integrado aqui, e também com antena. Esse carinha aqui nós vamos conseguir distância de até 1km. Eu já testei 0,5km, 500m, e eu vou falar para você, não perdeu nada de dados. Ótimo para transmissão esse módulozinho. É recomendado soldar um capacitor de 100nF, que pode ser um capacitor cerâmico, ou um eletrolítico de 4.7μF, na entrada dele, para fazer o desacoplamento do nosso módulo. Por que eu falo da etapa amplificadora galera? Porque vendem ele somente como módulo com antena, mas não é só a antena que dá essa potência para o módulo de transmissão, é esse circuito integrado também que faz a etapa amplificadora do sinal RF. Então esse módulozinho é responsável por todos os dados que chegam até o robô e que saem do robô para o nosso controle. E para controlar tanto o sentido de giro dos motores quanto a velocidade, nós temos aqui a Monster Shield, uma excelente opção. Essa Monster Shield é construída com base no circuito integrado VNH2SP30E, que é uma ponte H dedicada para controles de motor para linha automotiva. Então esses dois circuitos integrados aqui galera, são circuitos integrados que tem um alto desempenho e uma alta durabilidade. Gostei muito deles e cada um desses seis suportam até 41V e conseguem controlar motores de até 30A cada um. Muito bom esse circuito integrado. Essa Shield já vem completa para você simplesmente encaixar no Arduino, foi o que a gente fez aqui. Simplesmente encaixou, ela é compatível com o Uno, com o do MLA9 e com o Mega também. Aqui onde você conecta o motor 1, o motor 2. Aqui nós temos a alimentação que vai para uma bateria que nós já vamos falar dela. E basicamente os pinos dela já estão ligados no Arduino, pois ela é uma Shield, um escudo que encaixa no Arduino. Isso já facilita muito a ligação neste caso. Como os nossos motores são 12V, bem abaixo dos 41V suportados por esse circuito integrado, e os nossos motores consomem uma corrente de 1,5A sem carga, e com carga eles consomem uma corrente de 3A carga no eixo, ela fica muito fácil para os nossos dois circuitos integrados. Então ele basicamente nem esquenta. Para poder alimentar nosso robô, eu fiz um pack de baterias. Essa daqui é a bateria 18650. É uma bateria que tem 4.2V quando totalmente carregada, e tem uma capacidade de 2.000 mAh. Eu usei aqui no total 18 células, 3 módulos com 6 baterias em série. Então nós temos aqui 6 em paralelo, mais 6 em paralelo, mais 6 em paralelo, depois elas ligadas em série. Aqui nós temos uma saída com 12.6V, a capacidade dela agora é de 12Ah. Isso é muita, muita capacidade. Essa bateria aqui pode tocar o nosso robô por um bom tempo. Nós vamos falar mais da bateria, de como montar ela, e de como fazer a carga dela, e como calcular quanto tempo ela vai durar acionando o nosso robô. Claro que sempre vai ser uma média em próximos vídeos. Então já fica aí prometido para próximos vídeos deixar bem especificado a questão da carga, autonomia e tudo mais da bateria. Aqui nós temos uma bateria de polímero de lítio, aqui é uma bateria somente de íons de lítio. E essa bateria aqui tem a tensão nominal de 3.7, tem 4 Ah de capacidade. Foi só colocado um display para informar quantos por cento ela está, também vai ser feito isso para essa outra bateria. E ela alimenta o nosso Arduino Mega, foi utilizado o Arduino Mega, e também alimenta o nosso módulo NRF24L01. Eu preferi fazer a alimentação dos motores separada do comando para evitar interferência. Tem como fazer na mesma bateria? Tem. Às vezes você nem precisa construir filtros, quando precisa são filtros bem básicos. Então mais para frente vamos colocar em uma bateria também. E para o nosso controle para o transmissor, basicamente também temos um módulo NRF24L01, um Arduino Mega e um controle de Xbox modificado. Ele foi aberto, nós não estamos utilizando a comunicação serial, comunicação via o conector USB aqui nele. Estamos utilizando os dados diretos dos analógicos. Eu preferi modificar esse controle porque nós temos, não usando a comunicação USB do controle, nós temos um hardware mais minimizado. Por exemplo, para usar a comunicação USB do controle, nós precisaríamos dessa USB Host Shield, juntamente com o controle. Isso deixaria, além de maior o hardware, mais caro. Só essa Host Shield aí vai custar uns 80, 90, isso se você achar barato. O tempo de resposta é melhor, usando diretamente os dados do analógico direto nas entradas analógicas do Arduino, também os botões nas digitais. E outra vantagem é que a programação fica um pouco mais simplificada. Então eu vou mostrar como fazer com o controle modificado. Ah, e não pense que é muito fio não, tá galera? Porque nós estamos aproveitando a própria estrutura da placa para os pull-ups dos botões, por exemplo, e para alimentação de tudo, dos analógicos, dos potenciomes dos analógicos, dos botões e tudo mais. Então fica bem resumido, fica mais fio do que na USB, mas fica bem resumido e assim é uma opção barata e simples para quem quer montar o seu robô. Mais para frente, eu vou ensinar como utilizar essa daqui, né, a USB Host Shield, juntamente com o controle. Aí nós vamos usar pelo USB mesmo. Aí você vai poder plugar qualquer controle. Por enquanto, vamos ficar com essa, que é uma excelente forma, tá bom, galera? Com tempo de resposta muito bom. O diagrama que mostra todo o circuito do robô, bem bonitinho, com os desenhos e tudo mais, eu desenvolvi no Proteus, está aqui embaixo na descrição, entra na página, que está aqui embaixo, o link é na descrição, e baixa o PDF, que está em altíssima resolução para você conseguir ver cada detalhe, cada pino. Lá já está todo o diagrama, pontinho de como você tem que montar, como ligar os motores, como ligar o Arduino. Olha só como que está. Vamos dar uma olhada, não vamos só falar, vamos mostrar aí. Olha só, galera, tem um desenho de tudo, está bem simplificado. Nós utilizamos um barramento aqui para ligar os pinos, para ficar mais organizado. Então vocês podem ver que montar o hardware não tem dificuldade nenhuma, já está especificado aonde ligar cada coisa bem bonitinho. Lembrando, galera, que se vocês quiserem comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, é só acessar o baú da eletrônica e o link também está aqui na descrição. Eu ainda não fiz uma case bonita para pôr o Arduino, para pôr tudo bonitinho dentro, que eu estou preocupado só com o desenvolvimento agora. Mais para frente dá para imprimir na impressora 3D nossa aqui, um suporte para manter o celular aqui, porque daí nós vamos receber imagens. No vídeo que você acabou de ver aí no começo, na introdução do vídeo, nós utilizamos um celular com aplicativo que transforma ele em uma câmera IP para transmitir via Wi-Fi para qualquer outro dispositivo, um celular, um computador, e é isso que fizemos. E no decorrer dos vídeos nós vamos implementando cada vez mais coisas no nosso robô. Como, por exemplo, em vez de usar um celular, usar essa mini câmera aqui, IP, para poder transmitir as imagens, juntamente com o BotCam, que é o nosso produto que nós vendemos na nossa loja, que serve para fazer o controle da posição da câmera, que fica muito show, vai ajudar muito no nosso robô. E também vamos implementar este bracinho robótico aqui que nós estamos desenvolvendo para poder manipular as coisas com o nosso robô. Vai ficar muito show, galera. Olha, este projeto está show demais, então eu acho que já merece um like, já compartilha este vídeo, porque nós vamos fazer um robô animal aqui no canal. Animal, animal, vai ser muito show. Com relação à carcaça do robô, eu não vou me preocupar com ela ainda, vou me preocupar com toda a parte de embarcados do nosso robô, toda a parte eletrônica, programacional dele, desempenho dele, para depois colocar uma carcaça. A ideia é que depois que eu tenho implementado tudo o que eu quero, eu consiga desenvolver a carcaça, a carenagem dele, de acordo com o que já está aqui implementado. Quero deixar ele bem compacto, bem fino, tipo um robô militar mesmo, para ficar muito show. E qualquer dica que vocês tenham é só deixar aí nos comentários. Só lembrando, galera, que aqui na descrição tem um link que leva você até a página do nosso site, e lá tem, além do circuito que eu já comentei, tem a programação tanto do transmissor quanto do receptor do nosso robô, tudo bonitinho. Então você tem um vídeo e também uma página para te auxiliar. Basicamente, para controlar nosso robô, nós estamos utilizando o R2, que do Xbox é o RT. Aqui nós controlamos a velocidade do robô, então se você aperta aqui, proporcionalmente ele vai mudando a velocidade e ele já vai para frente. A frente do robô, eu estipulei que é essa daqui. Esta é a frente, o transmissor fica na parte de trás. E aqui, usando o analógico da esquerda, eu controlo para um lado, para o outro e também para trás. Para frente não precisa porque eu já estou acelerando. Existem inúmeras formas de você fazer isso. Por exemplo, eu podia usar o L2, falando de Playstation aqui, eu podia utilizar o L2 e o R2 como cada um acelerava uma esteira, e eu virava aqui, ou virar aqui, por exemplo, acelerar aqui, enfim, dá para fazer um monte de configurações, eu preferi essa. Por enquanto, nós estamos virando digitalmente, apesar de acelerar analogicamente. Então nós temos o controle da velocidade, só que quando a gente põe para virar, uma das esteiras reverte a rotação. Mais para frente também vamos fazer proporcional, conforme você vai indo, a esteira vai diminuindo a velocidade, diminuindo até que chega um ponto que ela reverte para você virar ainda mais. Galera, dá para fazer um monte de coisas. A programação que você vai pegar aqui é a base de tudo isso. Então dá para você brincar, essa programação vai te ensinar um monte de coisas, mas um monte de coisa mesmo. E além de estarmos transmitindo os dados do controle para o robô, estamos ao mesmo tempo transmitindo do robô para o Arduino. E para mostrar isso na programação, para deixar pronto a programação padrão para você desenvolver ela, está vendo esse LED aqui? Eu já coloquei um botãozinho aqui no robô, e quando eu aperto o LED apaga. Enquanto está apertado, está apagado. Enquanto eu solto, Então olha que show, galera. É ao mesmo tempo mesmo. Eu posso mandar a informação do transmissor para o receptor, e vai ficar apagando e desligando o LED. Muito show, né? A transmissão dos dados do robô para o controle é muito importante. Nós podemos transmitir, por exemplo, o nível das baterias, podemos colocar sensores ultrassônicos para dizer a distância dos obstáculos do robô, podemos pôr sensor de temperatura, sensor de tudo que você imaginar. Então é extremamente importante a gente ter essa capacidade de transmissão do robô para o controle. Bom, no diagrama esquemático está bem simples como montar o hardware do robô, mas talvez você possa ter alguma dúvida, apesar do desenho que você está vendo aí, do analógico bem bonitinho, e dos pinos e tudo mais. Eu vou mostrar por dentro do controle, eu vou desmontar o controle para mostrar para vocês por dentro como que tem que fazer essa adaptação nele, mas é bem simples. Esse daqui é o PDF que você baixa lá no nosso site, e o link está aqui embaixo na descrição. Ele está no tamanho A2, caso você queira imprimir. Usando o zoom, você consegue observar os pinos e tudo mais. Vamos dar uma olhada no circuito do transmissor do handler. Basicamente nós temos aqui, galera, a bateriazinha, só uma célula da 18650 de íons de litio, 4,2 volts quando carregada, por 2 amperes hora. Pino 5 está sendo levado até um barramento, GND também. Esse pino aqui é ligado onde tem o nome 5 também, está vendo os 5 volts aqui? Normalmente eu dou o mesmo nome para o fio de ligação do que o terminal do Arduino, para facilitar um pouco a visualização. Por exemplo, o pino do Arduino aqui é o A0. Eu chamei a nossa linha de ligação de A0. Aqui você tem que chamar de A0 para dar o contato. Logo, você já olha no controle e percebe que o analógico esquerdo horizontal, o AEH, é no A0. Então, 5 volts aqui ligado no 5 volts do Arduino, GND no GND. Aqui nós temos o tranceptor. Então nós temos todos os pinos dele, por exemplo, o 3,3 volts, sem tomar cuidado com isso que ele é 3,3, o ground. Nós temos aqui que o pino CE é ligado ao 48 do Arduino, o CS é o 49, o SCK é o 52, o M, o MOSI, né, é o 51, e o MISO é o 50. Este pino aqui nós não utilizamos. E esse terminal faz ligação com este daqui. Vocês podem ver que as linhas de ligação têm o mesmo nome. Aqui eu fiz um desenho do controle do Xbox, e já que nós vamos usar o sinal diretamente dos transdutores, né, que seriam os analógicos e os botões, eu deixei todos listados aqui. Por exemplo, analógico esquerdo horizontal. Este é o analógico esquerdo, o movimento horizontal é este. Analógico esquerdo vertical. Este é o analógico esquerdo, o movimento vertical é este. Nós temos a saída do L1, que é digital, a do L2, que é analógica, a do L3, que é o botão do analógico esquerdo, que também é digital, alimentação 5 volts, GND, aí nós temos o botão UP, que é esse daqui, o DOWN, que é esse daqui, LEFT, RIGHT, direita e esquerda. Nós temos o botão Y, X, A, B, que são esses. Nós temos o botão BACK, o botão XBOX e o botão START. Também temos o R3, que se refere ao analógico da direita. Aí nós temos o analógico da direita horizontal, que é este movimento aqui, o vertical, que é este, o R1, que é digital, e o R2, que é analógico. Por enquanto, nós só estamos utilizando o analógico esquerdo horizontal, o analógico esquerdo vertical, e o R2, e claro, alimentação, porque dessa forma nós já conseguimos controlar a velocidade e a direção do nosso robô. Mais pra frente, nós vamos implementar muito mais coisas aqui nestes pinos. Já no receptor do handler, que está logo aqui embaixo, nós também temos uma bateria para fazer a alimentação do Arduino e do módulo. O módulo é ligado da mesma forma, não muda nada. Vale considerar que a Monster Moto Shield não está conectada, vocês podem ver que os pinos dela não estão conectados no Arduino, porque nós vamos considerar que ela é encaixada em cima do Arduino. e eu não ia puxar todas as conexões aqui só para poluir o meu circuito, tendo em vista que ela já é encaixadinha aqui. É bem simples de encaixar ela, tem que lembrar que esse reset vai nesse reset e o RX vai no pino de RX, ou seja, o zero. É muito simples, ela tem até a forma aqui para encaixar no nosso Arduino. Tirando um pouco o zoom, nós temos aqui, galera, a bateria do handler, que é de 12.6 volts por 12 amperes hora. Nós temos aqui três vezes uma bateria de íons de lítio, que é a 18650. Aqui está a tensão dela, então nós temos três dela aqui, depois mais três, depois mais três, depois mais três, depois mais três, e todas elas ligadas em paralelo, depois em série. Primeiro paralelo. Essa alimentação das baterias vai aqui no positivo e no negativo da nossa Monster Shield, exatamente como está no desenho, e tanto o motor 1 quanto o motor 2 vai ligado aqui. Sempre o A é o positivo e o B é negativo. Se caso o seu motor, quando você aperte o acelerador, vire ou vá para trás, se for para trás, inverta os fios dos dois motores, e se virar para um lado, ache o motor que está ao contrário e inverta os terminais. Vamos focar aqui no controle, que provavelmente é onde vai estar as dúvidas, já que vamos ter que abrir o controle e achar os componentes, as ilhas para fazer a solda. Então vamos focar aqui no analógico esquerdo horizontal, e também na alimentação. Agora vamos lá para a nossa bancada dar uma olhadinha no controle. Bom, galera, está aqui o nosso controle. Para desmontar ele, esse aqui é um controle de Xbox USB, tá bom? Basta soltar esses parafusos. Hoje em dia está baratinho o controle Xbox USB. Então olha só como que é por dentro. Basicamente nós temos aqui no R1 e no R2, um potenciômetro. Quando você aperta a chave, ele faz o potenciômetro se mover. E esse potenciômetro é um potenciômetro normal, de três terminais. E no pino central, nós temos a tensão de 0 a 5 volts, ou melhor, de 0 a VCC, dependendo da tensão que você alimenta. Se você perceber, aqui nós temos um analógico, e ele é soldado nessas trilhas aqui, que eu vou mostrar mais de perto agora. Esses três terminais são um potenciômetro responsável pelo movimento aqui, do eixo horizontal. E esses outros três, que você vê aqui, para o eixo vertical. Como nós vamos utilizar a própria placa para alimentar todos os componentes, você já pode reparar que nós podemos ver um capacitor cerâmico soldado entre o terminal central e o negativo. Isso é para eliminar ruídos no sinal. Então nós já vamos aproveitar todos os componentes da placa para deixar o nosso sinal limpinho. Para poder mostrar de uma forma mais detalhada para vocês, eu vou terminar de desmontar o meu controle. Olha só como que é um analógico. Ele tem um potenciômetro, olha os três terminais dele aqui. E do outro lado tem mais um potenciômetro. E ele tem um botão, que seria o L3 ou o R3, que é este botãozinho aqui do lado. Muito massa. Então basicamente, leio o valor de um joystick, é ler o valor de dois potenciômetros, e mais um botão, se quiser, para o L3. E é o sinal desses caras que nós precisamos. Ora, para pegar o sinal de um potenciômetro, o que você faz? Na configuração de visor de tensão, positivo em um terminal, negativo no terminal do extremo, e o sinal ser no meio. Aqui é a mesma coisa, galera. Parte boa é que, como nós vamos utilizar a placa como suporte, basta alimentar um desses potenciômetros, e todos os outros vão estar alimentados. Só para deixar bem claro, galera, nós vamos utilizar o sinal do R2, que é este cara aqui, e do joystick do lado esquerdo, que é este cara aqui. O sinal da posição vertical é este cara aqui, pois é o potenciômetro que cuida deste movimento. Quando a gente mexe na posição vertical, é este potenciômetro que mexe. O outro da horizontal está aqui embaixo, e é bem difícil de acessar, por mais que dê para desmontar, não dá para erguer tudo. Então, o que eu fiz? Eu sei que o sinal que sai desse potenciômetro, entra nesse microcontrolador. Então, eu coloquei o multímetro na escala de continuidade, coloquei a ponta de prova no terminal central ali, e fui medindo para ver qual dessas ilhas recebia o sinal de lá, e vi que era essa ilha aqui. Então, eu soldei um fiozinho aqui, e mandei lá para o meu A0 do Arduino. Este cara aqui foi para o A1 do meu Arduino, e estes sinais são responsáveis por virar o nosso robô. Já aqui no R2, nós temos esse potenciômetro, e se nós virarmos a placa, você vai ver que eu soldei um fiozinho bem ao centro, no terminal central, e mandei lá para o A5 do meu Arduino. Com relação à alimentação, eu mandei o negativo para cá, que é o negativo original da qual a USB alimenta, e o positivo eu mandei para este terminal aqui. Ou seja, todos os botões, todos os potenciômetros, estão alimentados com positivo, porque a placa leva energia para todos, e também com negativo. Poderia ter soldado este negativo aqui sem problema, mas por que eu preferi soldar aqui? Porque eu já sei que este vai ser o real negativo da placa, e o positivo vai ser o terminal, que não tem continuidade com este. Isto daqui, galera, é como se fosse tirar o sinal de um potenciômetro mesmo, só que nós estamos fazendo isto on board. Lembrando que os sinais, tanto do joystick, quanto aqui do L2 e do R2, vão variar de 0 a 5 volts, pois é a tensão que nós estamos alimentando aqui. Agora vou montar meu controle novamente. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Lembre-se que todos os arquivos estão lá embaixo, e você já pode montar o seu robô, pois você tem um diagrama esquemático, tem o desenho 3D da estrutura, e também tem a programação. Tudo lá no nosso site. Mais uma vez, obrigado, e até o próximo vídeo, com a explicação detalhada da programação do Hunter. E aí E aí